E o mais legal que eu acho que a gente, que eu percebi, até estando aqui no buffet, é que as pessoas chegam e cada produto, cada festa é uma festa. Nunca vai ter uma festa igual a outra, porque vocês estão sempre customizando as festas, não é isso? Isso, eu acho que hoje o que é vanguarda realmente é essa personalização da festa. Quer dizer, é uma festa montada para aquela criança, para aquela expectativa, para aquele sonho. Então é muito gostoso. Eu falo muito para a minha equipe, a gente tem uma equipe que está com a gente já há muitos anos. Eu tenho a Simone, que está comigo já há 17 anos, a Esther, que cuida da parte de cozinha, que está há 18 anos. Então, quando chega para elas, o pedido lá, de falar, olha, isso aqui eu preciso de um doce diferente, porque o meu cliente tem aquela expectativa. Até dentro do tema da decoração. Dentro do tema. Estrela, borboleta. Isso, exatamente, borboleta. E aí vai o urso, né? E eu tenho hoje, por exemplo, mesa que eu acho que é uma coisa bem legal. A mãe chega aqui, o primeiro aninho, e fala, olha, minha filha tem bonecas maravilhosas no quarto, eu fiz um quarto para ela de bonecas, e eu quero uma festa de bonecas. Então, eu vou, dou uma olhada no material que ela tem, e a gente traz isso para cá e monta essa festa, que na verdade faz parte do universo da criança, porque aquilo é o dia a dia dela. Você tem uma porção de brinquedo aqui super diferente. Tem um game ali, como é que é aquele game ali diferente? Então, na verdade, assim, quem tem criança sabe, né, que a vida útil, né, de qualquer eletrônico hoje, é muito rápido, né? Eles têm um joguinho, daqui a pouco eles querem outro, querem outro, e isso também acontece aqui. Então, a gente, por exemplo, esse brinquedo, o Rocker, é um brinquedo super moderno, né, pouquíssimos bufês no Brasil tem, né, ele foi importado, eu acho que ele tem, acho que são quatro ou cinco unidades dele no Brasil, e é super bacana, mas a criança já quer outro, então a gente vai atrás, né, então isso não para, é muito gostoso. Agora, por exemplo, a gente está com o waterball, que é aquela bola, que a criança fica que nem um hamster dentro. O que acontece com essa bola? É super legal, a criança, a gente colocou uma piscina aqui no Esdrift, e a criança, ela entra nessa bola, ela brinca, e ela não se molha, né, então é muito legal, ela fica que nem um hamster lá dentro. É uma farra, é, é, desabora. Aí agora colocamos o Kinect, que é um lançamento da Xbox, que foi agora em novembro nos Estados Unidos, nós já estamos com ele aqui. Então, você tem uma ideia, Carmen, é muito rápido, entendeu? O negócio acontece assim, é muito, muito rápido mesmo. Quer dizer, e tudo isso já está customizado dentro da própria instalação do buffet, né, então, quando a gente fala, eu acho que tem, é importante dizer, que a gente tem para, no Esdrift, você acha, para todos os gostos e para todos os bolsos. Isso. E o que eu achei muito legal que você comentou da questão de gastronomia, Jac, é que hoje é muito comum criança ter problema lácteo, então, você prepara um menu, uma gastronomia, toda com esse tipo de preocupação. Como é que é isso? Então, é, a gente é muito, assim, muito cuidadoso, né, porque eu acho assim, é muito gostoso, os brinquedos, tudo faz parte, é muito legal, mas a gente lida com criança, e criança, sabe, tem uma série, é uma alergia, é um cuidado especial, então, assim, nós fizemos cursos fora, para ver qual a gordura ideal para você fritar, então, as pessoas vêm aqui no Exílio e falam, gente, a tua coxinha, o que que é? Tem um segredo. A gente vai comer, a gente vai comer um pouquinho, e brigadeiro também? Também, então, assim, tem um segredo, porque ela não pode ser tóxica, né, a gente está lidando com criança, então, é um negócio muito sério. Então, a gente se preocupa muito com a alimentação, né, com, a gente realmente tem um cuidado muito especial nessa área. Olha, eu trabalho aqui no DRIFES, DRIFES infantil, fazem 20 anos, eu faço aquilo que eu gosto, eu adoro criança, eu adoro festa, e a gente realiza sonhos de pessoas, cada pessoa que entra ali, ela vem comprar um sonho, então, a gente procura, a gente procura fazer o melhor, ó, cada festa é uma festa, cada pessoa é uma pessoa, e a gente procura agradar o gosto de todos, porque cada um tem um gosto, cada um tem uma preferência, e nós estamos aqui pra isso, pra agradar a todos. É, gente, o mais gostoso de tudo isso é saber que, depois de todo esse trabalho, né, a gente vem entrar por aquela porta, aquela criança radiante, com aqueles olhinhos brilhantes, com um sonho realizado, de uma festa do Batman. E a gente fica muito feliz por isso, e agradece a Deus por poder proporcionar isso a cada coraçãozinho que entra aqui. E esse é um momento muito especial, em que a gente conseguiu mostrar os bastidores de uma festa infantil, claro, no Esdrifes, que foi pioneiro. Além disso, tem muitas vezes, que a Jack sai daqui e vai pros eventos corporativos, aonde você trabalha com empresas, aonde você também trabalha com balões, como é que é? Revoadas? Revoadas de 10 mil balões. Nossa, a gente já fez inaugurações com 10 mil balões. Jack, muito obrigada, um beijo, valeu! Pode fazer. Serbo Drive Serbo Drive It's so easy So easy with Serbo Drive Touch it and it opens Come on and touch it and it opens Nodge it and it opens Ooh, nodge it Hip it and it opens Cause it's so easy It's so easy Serbo Drive For more important things You can only imagine As Imas I win I win Right I win I win Come on I win I win